Aê, tá toda rapaziada da Zona Leste, aê, tá enraizado no coração Monte Castelo, Zona Leste, tá no coração 24x2H, eu lembro dos irmãos Só parceiros firmes, guerreiros de fé Que tão nessa arena pro que der e vier Um abraço pra vocês sem demagogia Que Deus ilumine geral Na correria, tô aqui na humildade, na fé Eu vou vencer, mas nunca vou esquecer Minhas raízes, podes crer Foi na Gonçalves Dias, com parte que eu cresci Passei a adolescência, na sequência eu parti Mas não esqueci, tá na minha mente Em Campina Grande, a chapa é muito quente Tem que saber viver, respeitar, tá ligado Pois quem subestimar, infelizmente, é cobrado Não diz quem é você pra criticar Um da Leste, só Deus pode julgar Quem cheira, fuma ou bebe Sem causada, eu falo pra rapaziada Em qualquer comunidade, eu sei que o crime abala Calma aí, eu entendo, o bagulho é sinistro Pra sobreviver, vários põem a vida em risco A lembrança dos parceiros que se foram Tá no coração pra quem tá nas grades Muita fé, sangue bom Vai um salve pra vocês, moro Sem causada, serrotão Monte santo pra geral Eu peço calma E tenha muita fé ao senhor Peça perdão De todos os seus pecados Purifique o seu coração Em Campina Grande, eu nasci, eu cresci Lá na Zona Leste, parceiro, eu aprendi Sempre a respeitar, os mais velhos escutar Em Monte Castelo, não pague pra vacilar Em Campina Grande, eu nasci, eu cresci Lá na Zona Leste, parceiro, eu aprendi Sempre a respeitar, os mais velhos escutar Em Monte Castelo, a chapa é quente, rapá Na área mais sinistra da cidade, eu nasci Sou do lado Leste, representa até o fim Eu sei que lá o crime é foda, mas a bola também rola Tem vários talentos lá na creche, bom de bola Foi um dos meus sonhos, ser um grande jogador Infelizmente, os meus planos a droga Atrapalhou o que é meu, tá guardado no livro Tá escrito, prometi, vou cumprir ao Redentor Jesus Cristo Pois me deu a chance de ser um novo homem Passar sempre a verdade e ajudar meu semelhante Sei que nessa vida eu já passei vários bagulhos Com certeza o meu débito já paguei até com juros Santo eu não sou, mas com certeza o rimador Que renasceu do pó e ao pó Eu vou, vou com meus parceiros semeando a humildade Vou citar agora algumas comunidades Lá da Zona Leste que tá no coração Pra Geralda Cachoeira, tamo junto, sangue bom Tem Nova Brasília, falou, irmandade Pra José Pinheiro, um salve na humildade Santo Antônio tá na paz, eu sei, eu tô ligado Paz pro vulcão, muita fé e coragem Eu sei que vocês sentem, também eu sinto Sede de justiça nesse mundo sinistro Tranquilão, meu cumpade, eu vou prosseguir Jardim Europa também tá aqui Não posso esquecer, parceiro, é aquilo Na feira de madeira os guerreiros estão vivos Saudade invade o peito, dói o coração Muita saudade do equinaldo, sangue bom Fã do Racionais, o Hip Hop era o seu hino Infelizmente a Zona Leste já perdeu vários filhos Em Campina Grande eu nasci, eu cresci Lá na Zona Leste, parceiro, eu aprendi Sempre a respeitar os mais velhos escutar Em Monte Castelo não pague pra vacilar Em Campina Grande eu nasci, eu cresci Lá na Zona Leste, parceiro, eu aprendi Sempre a respeitar os mais velhos escutar Em Monte Castelo a chapa é quente, rapá Eu sei do sufoco que geral passa, eu sei Rala 30 dias e a dispensa tá vazia Eu sei que Deus tá com nós, povão Tenha fé, não acredite nos comédias Que andam de chofé, que vai na TV Promete, diz que faz Blasfêmia só é crime pros humildes, né rapaz? Um playboy vem com flagrante, cumpade passou batido O neguinho vem na moral, infelizmente leva tiro Quem sabe tá ligado lá na Leste é assim Graças a Deus eu tô vivo e vamo aí Fé pros guerreiros, paz, pras famílias Pra quem me criticou, esqueceu que eu sou cria Me diz quem é você pra criticar Um da Leste, só Deus pode julgar Quem cheira, fuma ou bebe Em Campina Grande eu nasci, eu cresci Lá na Zona Leste, parceiro, eu aprendi Sempre a respeitar os mais velhos escutar Em Monte Castelo não pague pra vacilar Em Campina Grande eu nasci, eu cresci Lá na Zona Leste, parceiro, eu aprendi Sempre a respeitar os mais velhos escutar Em Monte Castelo achar pequente, rapaz Aí rapaziada, vamo sempre respeitar os mais velhos Nunca criticar ninguém e nunca subestimar ninguém Falou? Aí, muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz